Eu fui muito assertivo em alguns negócios que eu soube a hora de entrar e soube a hora de sair, porque existe isso. Meu primeiro negócio foi, como eu falei, eu estava querendo me casar, já estava namorando há seis anos e pouco, cinco anos, e foi no franchise, por acaso foi no franchise. Antigamente tinha uma empresa no Brasil, o Taito do Brasil, que não existe mais. Taito, lembro dela. Taito do Brasil, empresa de games, Pimbolim, o pessoal falava. O Fliperão ali. O Fliperama. Era famosíssimo. E eu fui comissionado, eu peguei um pedaço da loja do meu pai, já estava numa certa dificuldade. Eu falei, vou tirar um pedaço do depósito e vou ver se eu consigo montar um negócio para mim. E aí eu fui ao pessoal da Taito e eu era comissionado, eu ganhava 30% e eles ficavam com 70%. Em seis meses me casei, você fica desesperado para casar, você quer casar, namorando há seis anos, 21 anos você casar. Seis meses me casei, dois anos depois eu devolvi as máquinas e comprei umas máquinas bem velhinhas, mas próprias. Maneiro. Aí eu tive que aprender a consertar a máquina. Olha isso, cara. A diferença, vamos dizer que eu vendia a ficha a dois reais, mas as máquinas eram próprias e eu vendia um real, só que num real eu ganhava 100% e nos dois reais eu ganhava 30%. Aprendia com certa máquina, começou a sair as máquinas de games, Odissei, Atari, lá atrás. Aí eu ia no marceneiro, fazia a caixa, desmontava uma televisão, desmontava o Atari e botava e botava para funcionar. Nossa senhora. Você tem que fazer a coisa funcionar. Virou uma gaiva, virou uma gaiva, virou uma gaiva, virou uma gaiva. É a necessidade. Aí aquela questão que eu te falei, ou você faz porque você está com prazer, você tem aquela questão pessoal, ou você faz pela necessidade. E a necessidade faz você ser criativo. Então a necessidade me fez inventar, me fez desenvolver naquilo ali. Que maneiro. E aí começou, e aí começa o negócio. Ali nunca mais parou, né? Aí eu me desfiz, já estava falando, eu me desfiz na hora certa, porque o que estava acontecendo, era a época que estavam começando a surgir os computadores, era a época que estavam começando a surgir os videogames, e isso havia da possibilidade das pessoas começarem a ter os games em casa. Sim. Então eu me desfiz, vendi a máquina e fui montar um outro negócio, eu queria montar uma padaria. Não consegui. Não consegui falar. Não consegui, não consegui, porque era muito caro, eu não tinha dinheiro para pagar os equipamentos. Aliás, antes da padaria eu comecei a montar uma sorveteria, mas tudo no mesmo lugar, tá? Tudo ali, né? Tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. E você considera que o apoio da sua família foi importante para o negócio não dar certo, e você conseguir prosseguir tentando outras coisas? Essencial. Essencial, porque quando, por exemplo, a gente montou a sorveteria, quem me ajudava a fazer os sorvetes era a minha esposa. Olha que maneiro, você fazia o sorvete? Fazia o sorvete. É, porque quando eu fui comprar a máquina de sorvete... Ele é um sinistro, ele consertava o negócio, ele em vez de comprar o sorvete pronto, ele fazia o sorvete. São fases da vida, porque toda indústria, tudo que você fabrica, você tem uma rentabilidade muito melhor do que o percentual do que você compra e revende. Entendi. Quando você produz, é diferente. Então, Bangu, Vila Kennedy, é muito quente. Sim. Então, sorvete... Vai bem, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, vai bem, vai bem. O problema, quando eu adquiri a máquina de sorvete, choveu muito no verão. Eu não tive dinheiro para pagar a primeira prestação. Nossa, nossa senhora. Aí você vai na fábrica e fala assim, olha só, não deu para pagar. Não deu. Eu falei, não, porque eu tinha que pagar a prestação da máquina e comprar a matéria-prima para fazer o produto no mesmo local. Então, eu tinha que ter crédito. E eu estava começando. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Eles me deram crédito. Eu não peguei a primeira prestação. Sabia, chuva, verão, às vezes acontece isso. E, por acaso, no mês que eu comecei, em fevereiro, aconteceu isso. Mas são fases da vida. E, Willi, acho que toda vez que você pensa num negócio, você faz conta ou você faz? Hoje eu faço conta. Hoje eu faço conta. Hoje eu faço conta. Mas, no começo da sua vida, você vai muito por impulso. Falar que... Não, eu desenvolvo um planejamento estratégico, faço um plano de negócio, e funcionar. Não, não era assim. Era... Vamos que vamos. Até que ponto isso é bom? Você, quando está iniciando na carreira empreendedora, por exemplo, lá nos seus 21, 22 anos, por ali, você ser impulsivo ao montar um negócio e você se frear e analisar o negócio. Calma aí. Eu quero muito. Mas pode ser que não dê certo. Então, eu tenho que me ponderar. Até que ponto isso é bom ou ruim? A questão é, o que é melhor, você empurrar uma pessoa ou você ter que segurar ela? Eu sou muito a favor da iniciativa. As pessoas que não tenham iniciativa, não dá para trabalhar junto comigo. As pessoas precisam ter iniciativa. Eu fico nervoso se tiver que tomar uma decisão, alguma coisa, e aquele negócio não vai. Erra, mas faz. Na próxima vez, vai acertar. Claro que não pode ficar errando sempre. Toda hora, né? Não é? Não dá. A gente tem limite. É aquele erro. Mas eu prefiro que erre fazendo do que... Então, assim, se você me perguntar, eu acho que tem que ser iniciativa, tem que ter garra e vontade. Faria do mesmo jeito hoje? Não. Hoje, se você for montar algum negócio, aí tem planejamento. Uma das minhas empresas começou nisso, planejamento. Mas não posso dizer que seja sempre assim. Dá mais no começo, né? Dá mais no começo. Você é novo e... Gente, nós temos que pensar aqui que nós estamos falando de 1982. Não tinha o YouTube te ensinando a montar um planejamento estratégico. Não tinha celular. Não tinha celular. Onde uma linha telefônica era o preço de um carro. É, tinha sonho. Se eu ler uma coisa da telé. Para você comprar um telefone, era um Deus nos acuda. Tinha que entrar na fila e esperar. Tinha que entrar na fila. Dificilha, mano. E habilidade técnica. Nossa. Tudo vai do momento em que você vive. O momento que nós estamos... É muito bacana você rever uma história. Mas o momento que você vive hoje é diferente. O cliente hoje tem todas as informações na palma da mão. Você tem que tomar... Você tem que pensar duas vezes na forma de que você fala. Então, assim... É outro nível. Outro mundo. Lá atrás, eu te garanto que você ter força de vontade, garra e dormir pouco. Trabalhar muito. Trabalhar muito. Eu tinha bar. Por exemplo, meu esposo, o primeiro filho que eu tive... Eu lembro que minha esposa acordava três horas da manhã e eu subia com um hambúrguer para poder fazer o que eu fazia na chapa. Então, assim, são histórias que a gente revê e nos dá alegria de saber que a gente conquistou coisas. E voltando à pergunta da Jaqueline. Família é tudo. Família é algo que eu prezo muito. E, graças a Deus, eu tive exemplo dentro de casa. E posso dizer que dou exemplo para os meus filhos. Porque o que a gente pode deixar de melhor são os exemplos que a gente dá, que a gente deixa para as pessoas. E a gente deixa para as pessoas. De novo, eu deixei. O que a gente pode deixar de não ser.